Muitos acham que hienas são apenas carniceiros oportunistas, que sempre estão roubando a presa de outros animais, como os leopardos, cheetahs ou leões. Mas isso é um engano, já que as hienas são um dos maiores predadores da África. E isso se deve pelo fato desses animais serem incrivelmente adaptados para a caça. Quando uma hiena está sozinha ela caça pequenos animais, porém quando estão em um grande número, esse carnívoro consegue abater animais gigantescos, como os guinos, ou até mesmo os búfalos, que são mamíferos muito fortes, além de serem animais agressivos, capaz até mesmo de expulsar os poderosos leões. Mas geralmente elas preferem caçar animais menores ou jovens. Elas perseguem suas presas até que elas não aguentem mais fugir, e elas conseguem fazer isso graças ao seu enorme coração, que permite que hienas corram durante muito tempo sem que seu corpo superaqueça. Depois que elas esgotaram as forças de sua vítima, elas começam a morder as pernas, virilha e abdômen da sua caça. Muitas vezes hienas devoram suas presas ainda vivas, e isso faz com que muita gente veja ela como um animal malvado, porém não é isso, já que não existem vilões na natureza, e ela só estar se alimentando, e assim continuando vivo, e não por ser um animal cruel. Hienas também possuem uma mordida poderosa, muito mais forte do que as dos leões, que são maiores que elas. Sua mordida é tão forte, que ela é capaz de quebrar ossos com muita facilidade, e assim consegue se alimentar do tutano, que está dentro dos ossos. Muitas vezes você ver nos vídeos vídeos ou em filmes, hienas tentando roubar a comida dos leões, porém quase sempre é o contrário, e as hienas estão apenas tentando defender a sua comida, embora hienas também roubem a presa de leões, porém isso é mais raro, até porque leões são bem mais fortes que as hienas. Mas quando elas estão em um grupo muito grande, elas podem até mesmo vencer e expulsar os leões e até mesmo podem matar o leão. E apesar de serem incríveis caçadoras, hienas também são carniceiras, e o seu papel é muito importante, já que elas conseguem comer carne podre que poderia espalhar doenças. E chegamos no final de mais um vídeo, obrigado por assistir até aqui, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.